A cidade de Espinho viveu um fim de semana musical e festivo, com várias atividades inseridas na programação de Espinho Cidade Natal. No domingo, dia 17 de dezembro, o Coro da Adra e o Orfeão de Espinho encantaram o público com as suas vozes e instrumentos, interpretando canções alusivas à época natalícia. O Coro da Adra, composto por crianças e adultos, realizou duas apresentações na Rua 19, onde os coralistas distribuíram sorrisos e melodias. Os sons de Natal do Coro da Adra atraíram a atenção de quem passava, que parou para ouvir e aplaudir. No auditório do Casino Espinho, o Orfeão de Espinho ofereceu um concerto de Natal que contou com a presença de uma plateia cheia. O Coro, dirigido pelo maestro Samuel Santos, interpretou diversas obras dedicadas à quadra natalícia. O grupo de cavaquinhos do Orfeão de Espinho também participou no espetáculo, tocando temas populares e tradicionais. No sábado, dia 16 de dezembro, a banda de música da cidade de Espinho voltou a percorrer as ruas da cidade, levando a sua música e animação ao comércio local. O Coro da Adraão de Espinho O Coro da Adraão de Espinho